Tô meio perdido aqui diante do meu TES Abra as janelas pra mim, por favor Oh damn Tens secs Entendi Acho que eu errei a camera Guys, vai ser pra B. Vai ser pra B, guys. Pode pegar o Jäger pra lá, vem aqui. Eu vou pra branca, então. Pega o Jäger pra lá, pega o Jäger pra lá. Pega o Jäger pra lá. Pega o Jäger pra lá. O cara é na clara boa, eu marcando. Do Stragon. Peguei um drone, já viu gente? Tô olhando a câmera de fora. Vem comigo, Dudu. Tá subindo a amarela, tá subindo a amarela. Vindo! Tem drone no bomb. Dois drones no bomb. Tem dois, tem dois. Tá com 50 de vida, são dois. Desceu. Tem drone te vendo. Tá na garagem, velho. Tem Claraboy ou Buck, cuidado. Amarela. Amarela. Peguei um, não sei quem era. Tem rapel, presidente. Ó, tem um garagem ali. Aonde? Carro preto. Falou, falou. Tem um drone bem em cima do... Carro preto ou amarela, não sei. Não conseguiu ver direito porque ele não sumiu. Ó, tá subindo esse cara amarela. Falou, tem um drone em cima de você te vendo, velho. Sabe exatamente onde você tá. Em cima de mim? É, bem onde o Buck abriu. Ele saiu, ele saiu. Saiu. Drone no bomb. Eu vou ter que sair daqui do banheiro, peraí. Drone amarela falou. Acho que banheiro tá abrindo, banheiro. É, banheiro tem, guys. Garage tá clear? King, oi. Consegue pular nesse cara do banheiro pelo... Dois rapel presidente e banheiro. Tem dois, tem três aqui, três, três. Tem alguém aqui no escada amarela? Tem dois, amarela é do T, velho. Tô escaneando, tem, tem amarela. Tem. Cala fora. A Smokano vai entrar. Ah, entrou, pego. Entrou, entrou de rapel, entrou de rapel. Entrou, entrou. Moquei dentro, morreu, morreu. Não, tá na parede. Lontando. Pegou. Ah, tô sozinho, né, cara. Banheiro ainda tem, guys. Subiu o amarela. Os caras tão fazendo a nossa tática. Boa. Peguei embaixo. Tá de rapel, tá de rapel. Tem câmera ainda, não tem? Tem. Tem câmera do bomb, cadê? Rapel da presidência. Tô olhando, é câmera do bomb. Bombe não tem ninguém, eu acho. Bombe não tem ninguém. Rapel? Só no rapel do banheiro, eu acho. Rapel do banheiro? Banheiro, banheiro. Só defusar. Não, o defuse tá aqui pra ele. Ah, tá. Só pular nesse cara do banheiro, velho. É, mas se eu pular eu posso pular. Tenta me ressar que eu... Coi aqui, coi aqui. Essa é eu, rápido. Defuser located. Protect the bombs. Come ele. Eu vou comer ele. Vê a coisa pra lá. Boa, boa. Boa, linda. Eu tava sozinho, velho, lá embaixo. Foi complicado também. Corri bem cedo, velho. Os caras fizeram o nosso ataque, velho. Ele plantou na parede, reforçado. Taquei seu quarto nele assim, eu tomei da amarela. Segura nóis, velho. Segura nóis, velho. Segura nóis, velho. Só botar uma mira ali que ele não consegue fazer. Taca DM. Nossa, eu dei uma balinha no cara que tava na escada abaixo da amarela, velho. Caralho. Tava certo as calas lá? Tava, tava, tava. Mandou muito. Acho que a gente pode fazer isso direto, velho. Ah, eu fiz aquilo ali no banheiro, mano. Aquilo ali foi da hora. Só que o foda é que eu não posso ficar sozinho lá o tempo todo, mano. Sim, sim. O Dunes vai ficar contigo lá. É que ele morreu, eu não sei como que ele morreu mais. Morre cedo, morre cedo. É, então se eu morre cedo. Fica sempre recuado comigo ali, velho. Só vamo na hora que, tipo, realmente precisar. Eu acho que eu vou começar na escada amarela e depois ir pro admin, se for admin. Porque é muito difícil rotacionar pra admin. É muito difícil rotacionar pra escada amarela depois. Sim. Pode ser. Vou começar de bug e bug. Vai botar o drone lá, velho. Tu vai botar o drone lá, Palu? Não é garagem. Se tiver mais complicado, eu pego o Finca. É em cima, não é? Alguém olhou de série meio? Sim. Eu posso olhar se é meio, calma. Olha aí. Marca ela pra mim ou, Dunes? É em cima, cara. Não, é no meio, é no meio. É em cima. Dunes, marca aqui pra mim. Dunes me falou. Marca. Pode cantar, Palu. Para de cantar essa bosta, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ó, abrir a janela aqui, ó. Faz a câmera. Talvez. Vai quebrar a minha câmera aqui no visto. Ah, com certeza teve câmera. Não teve câmera. Não? Não. Ele vai fazer depois então. Cara, tá aberto aqui, velho. Fudeu. Vou pôr o meu outro drone no visto. Calma aí. Eu vou conseguir marcar direito pra você, King. Só ficar de olho, mano. Vou amassar o drone. A DM esquerda está aqui. Calma aí, calma aí. Eu não tenho o rapel ainda não. A câmera padrão, Dudão. A sala das copias está aqui. Pode entrar? Pega. Só cuida porque tem uma mira boa. Peguei, peguei. Peguei logo que estava aqui na escada. O... King. Oi. Pera aí, não pega o rapel, King. Calma. Calma. O quê? Vai pegar, vai pegar. Tem mira na... Você pode me marcar aqui também, velho. Cuidado. Vai apelar o outro cara da ninguém aqui. Tem na direitinha, o Dudão. Aí do cinema. Tem ninguém aqui, ó. Ah, vocês já estão dentro, mano. Já entrei. Preciso de você aqui desse lado, Lutz. Deixa o King fazer rapel. Tem uma mira aqui, né? King. Oi. Faz rapel aí, você. Faz rapel lá no... Vou ter que sair do mapa. Vai segurar aí. Estoura a mira pra gente, fazendo favor. Espera. Ó, tem... Tem um lesion no corredor do... Tem um lesion no corredor aqui, ó. Cuidado, Paulo. Você vai cair no lesion aqui, ó. Cadê? Tá na sua frente, aqui, ó. Aqui, ó. No drone. No drone. É o lesion atrás da mira. Estão quebrando a... Tem um aqui também. Arribando. Aí, abri. Nossa, a mira tá no... Restripção unida. Matei o PZD? Tem escada... Tem lesion. Cada redonda. Matei o lesion, matei o lesion. Tem redonda. Tem um cara atrás do... Tô mirando o PZD. Marcando a mira. Tem um cara... Calma. Tem um cara marcando na mira aberta, hein. No PZD. Vai dar pra firelight. Vem secar debaixo. Vem secar debaixo. Vem secar debaixo. Vem secar debaixo. Vou dronear. Segura. Pode plantar. Que isso? Cadê? Todo bom. Presidente mira. Ele vai pagar escada abaixo. Mira o Presidente. Vou esbocair e planta. Vai. Vem plantar. Locou? Ok. Para. Contado. Contado abrindo. A miada. Contado. Tá... PZD. 40 de HP. Peguei. Boa. Ah porra. Eliminated. Quem foi que acabou ali a toa? Fui eu. Ia bangar escada abaixo. Você entra na frente na hora. Tem que avisar pelo menos que vai bangar lá. Dudão, depois... Mas também não tinha porque bangar lá. Depois que você dá o cover ali... É o que o cara estourou o C4 lá embaixo. Exato. E aí o King te substitui. Faz a do meio. Batistui. É o novo? O formato novo ou o antigo? Acho que é o antigo. Foram eles que criaram. Criaram né? Criaram né? Tô com essas bosta de SMG mesmo velho. Infelizmente é um segredo. O que vocês acham? Faz a câmera pra mim lá. Ele põe. Aham. Quebra a janela. Você chegou antes que eu acho. Tem que botar o zero. Eu não acredito que os cara vão tirar o link Acho que eu errei Fica mais rápido só Não, ele vai tirar a pessoa com somado pra porra, tá ligado? Beleza Foda-se, né? Foi? ADM, guys E vem no cinema Pegando o cinema Tá na varanda cineminha Tem glass, eu acho Varanda cineminha, DM comigo, preciso de ajuda a DM Vai lá, cadê alguém Mano, tem drone aqui em cima já Tem na DM? Tem, tem o DM Eu tô cozinha aqui Acho que eu não repossei cozinha, né? Guys, acho que tem presidente Tem cineminha? Peguei três drones Tô abrindo coisa aqui ainda Tem varanda comigo Tem varanda? Aham Vai falar desse varanda aí Tá fumo espotando Falou Abrindo o cara da esquerda é 3, 2, 1, abriu Não dá, não dá, não dá Tô me droneando no PZD aqui, véi Tô fudido, mano Peguei um drone Tem cozinha Tô sozinho, véi Banheiro, banheiro, banheiro Botado, mirando bandeira E varandão Já matei a DM Já matei a DM, já matei a DM, falou Estufa tombado e bandeira Não é freg, não... Peguei um desses... Tá aqui na varanda Peguei... Acho que tá dentro já Peguei Zofia Rapel cozinha Tô gravado Tá me droneando aqui Caralho cozinha Ó... Cozinha ainda Ok Tá cravado ainda na cozinha Não vai cara lá Tá É bom você abrir o alçapão do ADM aqui Que dá pra gente rotacionar Eu... Ó, entrou, entrou Isso não é minha Relaxa 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 Tomo cruzado Tem câmera intactão Tem regra pra gente Tem no balcão aqui Só cruz amiga Tamo cruzado Avançando... Avançando bandeira Refri Vem contigo, Palo Aham Peguei um drone Vai dar a cara pra você Cozinha, se não me engano Quarenta segundos, galera Talvez eles queiram explodir Tão indo pro presidente Pega a câmera Carapol Onde, Palo? Tem inglês Saiu Saiu Vai pra... Eles vão botar B, véi Vamo lá, junto Smoka, smoka principal aqui Vamo dominar o cinema Vamo dominar o cinema Não, principal, véi Aqui Olha aqui Fora da B O Glass Tá, tá aqui Tá na... Peguei mais um Peguei o defuso Boa Vai entrar O Glass O Glass entrando O Glass entrando Tá entrando Boa Dentro do Smoke Dentro do Smoke Tira cara Bataram Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Etaque Bataram Aí, ó 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 Que dor no coração, véi Pum 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 É, não tava mais no spot, véi Mas... Eu acho Eu tava na cama, eu deveria ter falado pra você aqui assim, ó Só É Eu falei assim, não Só que ele não olhou Tipo... É... Glass a curta distância é impossível do cara ganhar aquela trocação, véi Filho É nada A pistolinha, fi, é muito forte Não, nunca duvidi uma cagada, véi Nunca Nunca O cara pode simplesmente virar assim, ó Puff Já aconteceu comigo Já aconteceu comigo Aconteceu comigo e eu já fiz O King Defuse King é o maconheiro cagado Defuse, dude É o quê? O maconheiro cagado que a gente treinou ontem Não, tá doido Puff Puff Cagão You need to use your drone to locate a bomb Engraçada Pague de SMG, eu capeta Acho que é em cima de novo É em cima de novo Quando foi smockar ele põe um smoke avançado lá Dentro no PZD, tá ligado? O cara já sai tomando já Se abrir aquela janelaça é a mesma coisa, né? E smoke é uma corredor avançado e uma no PZD avançado A volta fica ali olhando não sei que câmera porque ela não faz Eu acho que ela faz, é Mas deve ser tão perto que você não vê Tipo, ela deve ficar, tipo, pertinho assim, tá ligado? Pode ser aqui também, ó Aquelas barreiras ali no chão Porque nas árvores não foi Mas ela não quebrou ainda, não Não, não Se ela não quebrar vai ser muito bom Se ela não quebrar vai ser muito bom Eu tenho drone de vista Vou posicionar ela Eu acho que estão vistos Alta, vamos lá Aham Vai ficar com pique Estão quebrou a janela Não Já tô fazendo o rapel Ô porra, quebrou o principal Espera um pouquinho, espera um pouquinho Espera um pouquinho Quebrou o Sagon Aquele é o Sagon Tô travado Tô travado o Sagon, tá? Tá Taca o rapel Ó, o lado esquerdo do... Da DM tá clear Meio clear Direita clear Mesma coisa Pode entrar, guys Copy as clear Mesma defesa Mesma mira Tá, tô indo varada Cuidado com os lesions, tá? Tem a mira de novo, Dudão Pode vir Eles tem mute dessa vez, hein? É, deve ter uma... Guys, como vocês estão... Conseguindo... Muito rápido aí Eu vou tentar fazer uma kill na nade King Kong Como que tá aí? Ah, tudo fechado Ok O cara aqui na bandeira, eu acho Não, tem não Tô... Bandeira, não tem não Tá salvo aberto o intact Dá uma cobra aqui pro intact de alguém, velho Mas tem mute Não vai conseguir quebrar, não Não consegui quebrar, mesmo Volk tá dentro do... King, consegue quebrar mult aí da... King, King, King Olha minha tela! Minha tela, minha tela, minha tela Do lado da... Tem eco Atirei, não consegui, velho Foi mal Tem como... Eu posso tentar pegar ele na nade, King Kong Meu Deus, cara Ralfei, Ralfei Smoke Tá... No cinema Que foi, Dudes Quer quebrar o mute da mira? Morri, velho Eu vou dronar pra tu, Palu Tive que sair, mano Tem PZD? Deve ter, mano Quebrar o mute, guys Tenta quebrar o mute, Palu Tenta quebrar o mute, Palu Tenta quebrar o mute Não dá Tem... Peguei Boa Quebrou o mute da porta aí também, mano Morri, mano Quebrou, quebrou Mira onde? Avançou a terceira porta Morri A mira morri Banheiro, banheiro Nossa, tomei bala Tem uma mira PZD e tem banheiro Tem banheiro Batei Batei Peguei um na nade Banheiro, banheiro tem Pegou a mira, pegou a mira Tem embaixo, tem embaixo redondo Só redondo embaixo Só redondo embaixo Entrei Dá pra entrar e plantar, velho Vem Tem câmera, dá pra plantar Vem o... Pode vir pro outro plant que se quiser Plantando A planta era aberta com o cara lá Ah, mas o TAC está lá Tipo assim, se for pedir pra fazer alguma coisa Pede só uma vez, tá ligado? Não fica repetindo o tempo todo Sim, exato Porque eu to numa situação ali Que tava complicada, velho De fazer... De pensar muita coisa, velho De fazer... De pensar muita coisa, velho Ali é... Posição pra tomar no cu Vai se ter falhou, velho Posição pra tomar no cu Tu quase varou o cara ali? Hã? Eu acertei ele Eu acho Aí eu vi ele de novo Eu matei... Faz embaixo 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 Você destruiu o escudo com o... Ah, tá Então, de boa É porque eu comecei a varar assim Embaixo da mira ali Procurando o mult É porque o mult tava atrás do escudo Sim, sim Não tinha como eu quebrar É, eu ia falar pra você tirar a varando, tá ligado? Sim, sim Só que eu vi o escudo aí eu... Nem dei ideia Então, eu comecei a varar ali Eu morri pra mira pra perder Não sei de que jeito, velho Tava caído, lá me deu o HS Ah, não Tô indo na boca Vê se tem drone de choque aí, velho Se eu tiver aqui, tenta quebrar Pelo amor de Deus Eu esqueci O que eu faço? Tem quase roaming, velho É, posso só o sapão do banheiro Não esquece É, é você É, é você os dois sapão já Beleza Abre o sapão da enemy Fecha aqui antes de eu chegar não, velho Não tem nenhum arame na amarela, hein? Não tem nenhum arame na amarela, hein? 10 segundos remaining Vou lhe desculpando meus recursos Ah, não Mas não faz, velho Eu fico sem reforçar também Não tem nenhum arame na amarela Quem chegava primeiro, reforça Precisava de um arame na amarela, hein, velho Para fora Deixa eu olhar ali, P Eu tô olhando também, velho Eu vou picar, velho Ah, cê fica também Ficou da minha boca Cabe a mira aqui Cabe a mira aqui? Amarela quebrou a porta Amarela quebrou a porta Pegou a pele aqui no... Tá indo na varanda? Vai botar clay Matei? Caralho, entrou a DM, velho Entrou a amarela? Presidente, amarela e a DM Mano, eu não tô... Matei Bucking Tem um bandeira, bandeira, Olymp Matei Bucking Boa Olha as câmeras, guys Olha Eles caçam um E5, tá? Entrou o presidente Entrou o presidente É muito ruim você ficar ali sozinho, Douglas Aí fodeu pra mim Fica perto da escada amarela que eu consigo te ajudar, velho Fica no piano Que aí cê vai... Mete o pé, velho Tô sendo rastreado pelo jacau Ah, de boa Fica atrás da mira aí Quer que eu bota a mira aqui? Calma, vamo ver onde é que eles vão atacar primeiro Eles nem abriram ainda Tão caçando lá em cima ainda Não tem arame na escada Tão escrevendo Porra, guys Tem que ter arame na amarela, velho Tá, eu tinha antes Agora não tem mais Ó, esse arame aqui Tá certo Tem que tirar do carro preto Tem que tirar do carro preto ali Eu tiro dali Relax Tá, tem vistos Tem um Tete ali na escada costas Ok Tá Bless É... bota a mira ao contrário aqui, Kingon Vou botar aqui no reforço Tá, o Tete saiu da escada costas Aqui não tem como colocar, não Nunca mais reforço aqui Escada amarela Flip Tô saindo rastreado de novo, velho Botei aqui, ó Contrário Tá indo em costas Pode botar, pode botar em costas Glass descendo a escada avista E tem já perto aí São dois indo costas, escada costas Escada amarela É glass e... o fio Tem muito lugar pra você olhar Quebra a mira da salinha Consegue? Olha a escada amarela, alguém Cara de novo, velho Tô olhando a escada amarela Olha na câmera Isso Me dronando, velho Tem um... tem um blazer Tem um blazer, né? Batei o jacau Peguei a escada amarela Boa É o glass, é o glass É o glass entrando aqui Só tira a cara e espera ele entrar Entrou Matou 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 Tá aqui também Passou a salinha, salinha Tira a cara Três botadas É do Lipom Entrou no bomb Entrou no bomb Entrou no bomb A Nossa, eu tomei bala Tem a cara Boa Belo clutch, guys Eu e King Gal nunca perdem clutch Filho da puta Tancou pra caralho Deu uma varada nele, velho Puta que pareu, mano